Nós estamos aqui em Santa Isabel no Eco Parque Açaí e aqui nós temos uma fazendinha. Nessa fazendinha nós estamos tendo a charrete puxada para uma pônei com a origem Garf de Guilherme Fernandes. Guilherme Fernandes que faz seu leilão agora, dia 21 de agosto, o 30º leilão. Um exemplo de como os pôneis Garf andam em todo o Brasil, aqui o Garf na Amazônia.